Hoje eu estou acima de apenas um bloco, porém... Esse apenas um bloco é de Dragon Ball! Vim com! Então bom, conforme eu quebro esse bloco aqui, ele vai me dar esse outro bloco estranho E se eu tiver muita sorte em quebrar ele, eu posso conseguir pegar o modo de qualquer personagem dessa Adam aqui Só que tem um porém bem pequeno Quando anoitecer, vão aparecer inimigos super poderosos E eu terei que derrotar todos eles antes que amanheça Então bom, meu objetivo é esse aí, e a minha missão é essa Agora se eu vou conseguir, serrei lá Mas bom, vamos tentar Bom, só espero que a minha sorte aqui não seja a mesma sorte que eu tenho na Znuck Block, né? Então vamos lá Vamos ver, começando Tá, um bloco, beleza Tudo bem, tudo bem, tudo bem Pelo menos agora eu não estou em mais apenas um bloco Agora eu estou em apenas três blocos É, tá É, quatro blocos, beleza Modo, tá, cinco blocos, tranquilo Bom, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo sob controle, galera Eu só tenho que quebrar mais alguns aqui, eu acho que em algum momento Opa! Ah, legal, pô Pão, é bom Bom, bom ter pão, é bom ter pão, pô Não é ruim ter pão, não Pão! Ah, lá vem camorro de fome, né, velho É, agora eu tenho um baú também, olha que massa Oceã Ah, tá Eita, pô Oh, vem um bloco diferente Opa, vem uma madeira, posso fazer que eu agentei pouco isso Beleza Ah, isso aqui é bom, mano A madeira é muito GG, velho A madeira, pelo menos, é muito... Um porco Ô, porco, leva mal não, mas tipo, mano Eu estou mais interessado nas coisas da Adol do que você, cara Deixa eu tentar expandir um pouco isso aqui Porque, bom, está muito pequeno, né? É bom a gente ter, tipo, vários espaços, pelo menos Pra conseguir quebrar os blocos Aqui, aqui, aqui Bom, só falta mais um bloquinho de terra Ah, logo, logo eu devo pegar um, com certeza Porque eu só pego bloco de terra, claro Então, uma hora ou outra vai vir mais um bloquinho de terra pra mim Ah, beleza Falei que ia ter mais um bloquinho de terra Mais um não, né? Mais uns 10 Opa Oh, peraí, é bom até Isso vai ser bom pra minha construção Calma aí Daqui a pouco eu já utilizo Às vezes consigo pegar mais coisas Quanto mais coisas eu conseguir pegar, perfeito, né, velho Eu estou com muita madeira já Pelo menos eu já consigo Eu quero ver quando que eu vou ter um pingo de sorte Vai me vir alguma coisa de Dragon Ball aqui nesse apenas um bloco, velho Só que, por enquanto, eu só pego terra e ovelhas e terra Opa Opa, o que é isso? Ah, era algo diferente, mas não veio nada Peraí É possível, eu estou sendo trollado, cara Eu juro por Deus, se você passar na minha frente, não vou te matar Bom, não precisou de falar nada Tá pensando que a vida tá fácil, é? Sai, sai, sai Mente o saco, não Tô deixando vocês aqui na minha ilha, mas não mexe o saco, não Caraca, mano, eu tenho muito azar, velho Opa Oh, vem um algo Ah, vem de Tego Superior GG, já tem um modo agora Agora eu tô mais feliz, mano Pelo menos agora eu tenho um modo Eu posso que... Bom, seria melhor se eu fosse um modo com o Speed? Seria Porque aí eu quebraria tudo, tipo, muito, muito rápido Mas eu já tenho um modo Pra eu conseguir enfrentar os mobs quando anoitecer Que... Bom, acho que ainda falta muito, né? Cadê o Sol? Será que o Sol tá embaixo? E eu tenho também que construir uma arena, tipo, ultra mega rápido Sério Eu preciso de uma arena O quanto antes... Opa, eu peguei mais um modo Ah, um Piccolo, velho Oh, Raul, um Piccolo, mano Ah, que nojo Eu não pego nada Quando eu pego, vem, tipo, um Piccolo, mano Cara, eu acho que eu vou começar a construir a arena já Eu tô com medo de anoitecer E os mobs começarem a spawnar tudo em cima da minha cabeça, tá ligado? Então, pra evitar isso, eu já vou construir uma arena Deixa eu construir aqui uma base Pra... Bom, se for spawnar mob, que spawn aqui, né? Antes de spawnar aqui, do que spawnar ali onde eu tô Pronto, agora sim Olha Não tá lá aquelas coisas, mas também não tá feio, né? Tipo... Dá pra usar, tá ligado? Dá pro gasto Olha só que legalzinho Não tá aquela porcaria Mas também não tá aquele... Uau E bom, eu tenho quatro ossos aqui Então eu vou usar esses quatro ossos pra enfeitar Pra ir do building Ó, ó E toma Poucas Ah, não Calma aí, amigão Deixa eu só tampar aqui Porque se você me derrubar Nossa, ainda bem que ele não ataca, cara Ele só me ataca essa tacada de volta Graças a Deus O cara que spawnou o Gama 1, véi Logo o Gama 1, mano De novo filme Dragon Ball O primeiro mob a spawnar é o cara do filme de Dragon Ball, véi Pronto E aí, amigão Vem Eu não fiz uma espada, então eu acho que vou ter que te dotar na mão Que eu não vou também desperdiçar meu machado Ele não vai conseguir chegar em mim nunca Caraca, o Vigitego Superior é muito mais forte do que ele Tem nem comparação, véi O Vigitego Superior é muito poderoso, olha isso Eu acho que o modo que eu posso pegar aqui, o modo Supremo, seria o Gohan E eu não precisei nem mais de quebrar blocos Boa Derrotei Primeiro inimigo derrotado com sucesso Vambora Tenho que quebrar muito mais blocos agora E eu preciso também de uma espada, é claro Opa Ah, opa, peraí Ah, Blue Evolution, um modo abaixo do meu Ah, agora que eu fui ver eu também peguei um God Oh, 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 oh Já era, GG Acabou, galera Poucas Poucas Pode anoitecer Anoitece Anoitece, anoitece que o pai tá pronto Anoitece, o teu pai tá aqui Anoitece que o pai tá totalmente pronto, moleque O homem, ele não, ele não tá despronto Ele tá totalmente pronto o momento inteiro Ele é o homem do pronto pronto, mano Eu tô simplesmente o cara mais pronto possível O Gohan se percebe em dois Ah, Gohan Deixa eu guardar meus modos aqui, tá? Antes de mais nada Agora eu vou vir aqui Vou fazer até duas espadas de madeira, tá ligado? Pra eu poder te arrebentar no soco Bom, eu tô em Dragon Ball O certo é ir na porrada Mas se eu posso fazer uma espada, né? O Trunks usa espada Então eu acho bem justo O Gohan também usar Vem Nossa 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 Muito easy Nossa Vem cá, eu posso craftar alguma coisa tipo suprema? Deixa eu ver Dos modos mais fortes Eu conheço a dor inteira Então eu sei qual moda é mais forte E realmente é o do Gohan Equilibrio Perfeito Que foi o modo que eu peguei Então, bom Tem o Moro O Gezo O Jiren O Granolá O Cooler Diamond O Cooler Dourado E o Cooler Normal E todos eles são mais fracos do que eu Eles são mais fracos E tá tudo bem Fazer o quê? Eles não vão arranjar nada Eu não vou precisar de comida Porque agora eu tenho três pães Três pães Caraca, tá todo mundo brincando Vou aproveitar E aí, galera Cheguei Gama 2 já foi Agora vai vir um Goku Blue Ê, merda Quebrou minha espada Ai, meu Deus Minha espada ficou no baú Ah, então vem na mão Dá nada Vem um Goku Blue já também na mão Cara, eu vou Com 112 blocos abertos Eu vou conseguir zerar isso aqui, mano Piccolo despertar É nada pra mim É nada pra mim Desculpa, amigão Tu é nada pra mim Pronto Tu é literalmente Nossa, ele tem um drop muito absurdo Mas literalmente Tu é nada pra mim, mano Não me leve a mal Mas tu é tipo Um zero à esquerda pra mim Eu preciso agora De pegar o meu machadinho E também A minha picareta Vamos lá Ah, spawnou Vegeta É água superior Mas já Eu não tenho um segundo de paz Eu esperava ter pelo menos Um segundinho de paz, mano Feno Boa Calma aí, Vegeta Já tomo conta de você Tô fazendo meus pães aqui Um guerreiro também não pode morrer de fome, né Vem pro PVPs Toma Caraca, quase foi combado lá pra fora já Nossa Ah, ele é muito fraco pra mim, velho Ele é muito, muito fraquinho pra mim Eu tô com medo de combar lá pra fora Eu não consegui concluir a quest, mano De ter derrotado ele, tá ligado Vem Pronto Ah, vai ter que ser na mão mesmo, né No final de tudo Que só abre a mão mesmo Não muda muito a mão pra espada mesmo Graças a Deus Ainda bem que o meu modo é muito forte, velho Cara, se eu tivesse aquele ego Eu ia estar com um problema muito grande, mano Porque, tipo O Vegeta já é bem forte, tá ligado Agora, se eu tivesse com o ego Mais etapas, né Agora, deixa eu equipar meu modo Cadê o bloco? Era esse aqui? Ih, rapaz, era esse aqui? Tá, não era esse aqui Calma aí que eu tô destruindo minha ilha Rapidinho É, por enquanto eu não espalo ninguém, tá À noite eu tô suave aqui Posso tentar pegar mais algum outro Sai daqui, porquinho Ah, não tenho paciência não Oh, acabou de spawnar O Cushion superior É, vai ser fácil pra mim também, pô Ele é o mais forte da Adam Ah, não O mais forte é o Gohan Oh, então eu tô próximo do final, pô É só derrotar o Gohan agora Que eu tô, tipo, muito próximo do final Tipo, bem, bem próximo Eu acho que o Gohan é o segundo mais forte Não sei o que acertou o segundo Não, o primeiro mais forte Eu não tenho toda certeza Mas, bom Até onde eu me lembro É o Gohan mais forte atualmente Se o modo dele é mais forte da Adam Então ele deve ser o NPC mais forte Não lembro se tem algo superior a ele A não ser que tenha um Goku Black Rosé aqui Distinto superior Não, brincadeira Acho que nem o Goku Black Rosé Distinto superior, sim Goku Black Rosé Eu acho que não seria mais forte, não Já era, Gokuzão Falou, amigão Cadê teu filho? Chama teu filho aí pra nós Vamos tirar PVP Chama, cadê ele Nada? Beleza, então Conclui o desafio Então eu posso voltar Pensei que ia aparecer o filhote dele Pra defender o pai Pra vir junto com o pai Pra tomar um pau também, né Opa Oxe, outro Vegeta Oxe, Vegeta e Goku Ah, os dois juntos Ah, então vem Dá nada Eu tanto com vocês dois Dá nada Dá nada Pra mim não é problema não Se eu tivesse uma espada Vocês dois já estavam, tipo Muito derrotados, tá ligado? Mas como eu não tenho Caraca, eles dão muito dano Beleza, mas como eu não tenho Meu Deus, eles realmente dão muito dano Mas como eu não tenho uma espada É um problema bem grande Meu Deus, eles dão muito dano mesmo Meu Deus do céu Calma Tá, eu vou ter que pegar Um pouco mais pesado aqui Talvez eu vou ter que Reequipar Reequipar meu modo, velho Meu Deus, eles dão muito dano, mano Caraca, o Vegeta e o Goku, velho Caraca, isso aqui é muito absurdo É tipo um com cinco mil Ah, foi pro Void Bom, é uma pena, Goku Se você não usar o teletransporte Aqui pra cima seu amigo Vai Ele voltou com a vida cheia Não, calma aí Não vou bater em você Ah, meu Deus Ele bateu em mim? Não, foi o Vegeta Não vou bater em você nem ferrando, Goku Nem ferrando, mano Vou focar só o Vegeta aqui Respeita o orgulho do Sayajin, tá ligado? O orgulho do Sayajin e Vegeta aqui Ele tá querendo batalhar só contra ele, mano Beleza Foi o Vegeta Agora você Mas dessa vez você não vai pro Void Nem ferrando, mano Nossa, ele vai conseguir nem chegar em mim Que dó Eita Pisquei o olho, velho O Goku me acertou Cara, eu tô com poucas barras de vida, velho Muitas poucas barras de vida Eu vou ter que tentar derrotar o Gohan Com esse tantinho de vida, mano Senão eu vou ter que usar o Ego Pra derrotar o Gohan, mano Caraca Já era derrotado GG Ufa Ah Um descanso ainda bem, velho Nossa, meu braço tava doendo já Enquanto ele não spawna, né Eu vou aproveitar e tentar quebrar mais alguns blocos, mano Lá vem que se eu pegar mais um modo dele Nossa, vai ser muito GG, velho E aí, bom Eu vou conseguir derrotar outro Gohan de Boa Que se eu tiver dois modos vai ser muito tranquilo Opa Ah, spawnou uma Cogu Vaca É sério? Eu quebrei uma Lug Vaca especial Me veio duas Cogu Vaca O quê? Cara, tá de brincadeira, mano Uma Lug Vaca especial Me veio duas Cogu Vaca, mano Era pra vir alguma coisa tipo especial Cara, eu sou inimigo da sorte realmente, velho Eu sou realmente inimigo da sorte, cara Opa Ah, me veio um porco, mano Cara, eu sou inimigo da sorte real, velho É isso aqui que eu tenho Eu já entendi que vai ser isso aqui que eu vou ter, mano O que me resta é este modo que eu tenho Tá quase amanhecendo Eu tenho que terminar logo a minha missão, velho Então, bom Eu vou ter que derrotar logo o último modo Seria bom pegar mais um modo do Gohan Só pra me ativar por cima e ganhar Opa Ah, um Moro Opa, um Moro Eita, pô Beleza, mano Olha, pelo menos eu tenho alternativa agora, tá ligado? Eu já vou pegar todas as minhas alternativas Pra que o Gohan não consiga me derrotar Minhas alternativas são essas aqui Um Moro Um Vegeta Ego Superior E, por último, o Gohan Bom, o Gohan eu já tô usando Então eu não vou poder tirar ele Mas os outros, se eu ficar com pouca vida Eu vou poder tirar Vem, Gohan Beleza É, ele já é bem mais forte Ele é bem mais forte Ele é muito mais forte Ele dá muito mais danda Ele tem bastante vida Tá quase amanhecendo Eu tenho que ser muito rápido Mano, eu tenho que combar ele Eu não posso parar de combar ele nem ferrando, mano Meu Deus do céu E eu tenho que aproveitar muito esse modo Mano, eu acho que ele não vai conseguir me derrotar, não Eu acho que ele não vai conseguir me derrotar nem ferrando Não, ele não vai conseguir me derrotar Caraca, mano Esse apenas um bloco de Dragon Ball é muito GG, mano Caraca, mano Mano, se você tiver sorte, é claro Como eu tenho muito azar Mas eu tive pelo menos um pinga de sorte Eu consegui pegar o modo mais poderoso de todos Tipo, muito rápido, véi Isso foi muito sorte E esse Gohan aqui já era E tá amanhecendo, tem que ser rápido Vai, vamos, Gohan Mói rápido, vai, vamos Eu tenho que ser muito rápido Eu tenho que ser muito, muito rápido Eu tinha só uma noite Caraca, falta muito pouquinho Muito pouquinho Muito, 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 muito Amanhecendo Meu Deus, tá ficando de manhã Tô sentindo Tá ficando laranja o céu Calma, calma Vai, Gohan Vai, seja derrotado logo Pelo amor de meu Deus Meu Deus do céu Seja derrotado logo Pelo amor de meu Deus Pelo amor de Kamisama Pelo amor de Shenlong Pelo amor de tudo Calma, meu Deus do céu Tá amarelo Vai amanhecer Boa, não tem Boa Antes do amanhecer Amanheceu Cara Mano, literalmente Literalmente acabou de amanhecer Eu diria que Bom, foi um vitorioso E o melhor de tudo Até o final Este homem aqui não pôde ser derrotado Por nenhum de seus inimigos É uma pena Seus otários que tentaram Ainda bem que eu tinha um modo equilíbrio perfeito comigo É equilíbrio perfeito se chama, né Bom, espero que seja Se não for, eu acabei de inventar o nome Você achou os três personagens de anime escondidos? Bom, se sim, comenta aí Se não, foram nesses lugares que eles apareceram Se não for, eu acabei de inventar o nome Se não for, eu acabei de inventar o nome Se não for, eu acabei de inventar o nome Se não for, eu acabei de inventar o nome